Música Na próxima terça-feira, a greve dos servidores técnico-administrativos completa 71 dias. No mesmo dia, o reitor Álvaro Prata se encontra com a presidente Dilma Rousseff para debater a situação e tentar encontrar uma saída para a paralisação. Ele levará para a presidente algumas das reivindicações que ouviu dos trabalhadores na sexta, quando os grevistas apresentaram suas propostas em uma reunião entre o reitor e os diretores de centro da universidade. Prata estará representando a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, a Andifes. A greve começou no dia 6 de junho e atinge 47 universidades federais de todo o país. Música Música